Os rebeldes líbios lançaram quarta-feira uma ofensiva em duas frentes contra as forças leais a Muammar Gaddafi. Os ataques ocorreram a sul e leste de Trípoli e foram os mais violentos registados desde há duas semanas em direção à capital Líbia. Às primeiras horas do dia, centenas de rebeldes avançaram sobre a aldeia de Al-Kawalish, a sudoeste de Trípoli, e na costa, a leste da capital e dos de Mishrata, avançaram para o oeste. Estratégicamente, a tomada de Al-Kawalish é de vital importância porque fica próxima de Garian, a cidade que controla a principal autoestrada do norte em direção a Trípoli. No setor de Al-Kawalish ocorreram intensas trocas de tiros de artilharia, de canhões e de morteiros, entre rebeldes e forças para o Gaddafi, mas os aviões da NATO que sobrevoavam a zona não fizeram bombardeamentos.